A Conect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Conect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. O meu entendimento hoje no Brasil, a sociedade brasileira, ela vive uma bandidolatria. Hoje, qualquer ato praticado contra qualquer pessoa que esteja cometendo uma contravenção penal grave, um assaltante, um marginal, um estuprador, essa atitude, ela é reprimida por boa parte da sociedade brasileira. Graças a uma cultura que foi implementada nos últimos anos, em que a brigada militar, a polícia militar, a polícia civil, ela é vista como órgão repressor. Ela é vista como órgão por muitas pessoas que promove atos de injustiça, o que não é uma verdade. E que, no meu entendimento, é necessário que se levantem vozes também, como a nossa, em TAPS, como a minha em especial, que faço essa moção, no sentido de defender a brigada militar, de defender a polícia civil, nessas questões que, ditamente, que normalmente dizem que é a atitude truculenta. Enfim, acho que já tem muita gente defendendo o bandido injustiçado. Eu prefiro ficar na condição de quem defende a vítima do bandido. Em especial, essa moção, ela se dá pelo seguinte, no último dia 18, a história foi mais ou menos assim, um ônibus que vinha de Livramento, que vinha do Uruguai, lá para o Livramento, três marginais invadiram o ônibus, um deles com um fuzil, e um assalto violento, assaltaram aquelas pessoas que estavam no ônibus, roubaram com atos de violência, e não se deram por conta que ali no banco da frente, no andar de baixo do ônibus, de dois andares, tinha um policial militar, soldado. Manuel Macedo Marenco conseguiu desarmar aquele marginal que portava um fuzil, conseguiu imobilizar um outro assaltante que tinha dentro do ônibus, e conseguiu atirar, ferindo mortalmente um terceiro assaltante. Em total desvantagem numérica, ele conseguiu coibir esse assalto, tendo esse ônibus sido conduzido com segurança a Porto Alegre, e nenhuma das pessoas com nenhum tipo de arranhão. Eu acredito que hoje no Brasil existe uma inversão de valores, onde as pessoas que realmente merecem, estão trabalhando naquela atividade que elas foram ali colocadas para servir, para proteger, como no caso do tenente, do sargento, do soldado Marenco, elas não são valorizadas. E eu tenho certeza que precisamos aqui, e essa é a minha voz, de erguer a minha voz, no sentido de valorizar essas pessoas. Para o Brasil saber que dentro da brigada, que dentro das polícias, que dentro daqueles órgãos que defende, existem verdadeiros heróis, que muitas vezes, a notícia que sai na mídia, a notícia que sai na imprensa, é a invertida. É a do marginal que apanhou, é do assaltante que levou um tiro. Então, tenente Veríssimo, recebo o meu cumprimento, em nome da Brigada Militar, e eu peço que essa noção seja encaminhada ao comando do 11BPE da Brigada Militar, ao comando do soldado Marenco, ao comando da Brigada Militar de Táticos, ao tenente Luiz Veríssimo, para que esse soldado receba esse ato de bravura, esse voto de bravura, e seja homenageado pelo seu ato de heroísmo a favor da sociedade gaúcha.